Antes de começar o vídeo, quero dar um recadinho pra vocês. Se você é uma pessoa que quer otimizar seu computador, mas não tem conhecimento nenhum na área de informática ou não sabe por onde começar, eu apresento pra vocês o meu programa de otimização automática. Sim, é um programinha que você vai pegar, vai adquirir ele, vai executar como administrador e pronto, mano. Ele vai otimizar seu computador completamente e automaticamente, sem você ter que precisar fazer absolutamente nada. É só pegar, executar como administrador e pronto, o seu computador já vai ser otimizado. Mas é isso, caso eu queira adquirir esse meu programa, é o primeiro link da descrição. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Bom, no vídeo de hoje, como tá aí no título, eu vou estar mostrando pra vocês algumas opçõezinhas novas que eu adicionei no meu menu de otimização. E essas novas opções que eu coloquei aqui pra vocês podem sim estar melhorando o desempenho do seu computador. Mas tá, como de costume, vai na descrição e pega e baixa essa minha pastinha aqui e joga pra sua área de trabalho ou pra sua pastinha de downloads. Depois que você baixar a pastinha, vem aqui no meu menu, dá o botão direito e executa como administrador. Lembrando, faça um ponto de restauração que é muito importante. Porque caso você modifica alguma coisa que você não gostou, você pode restaurar o seu computador. Isso daqui é pra sua segurança, porque caso você não goste de alguma coisa e você não tenha feito o ponto de restauração, você se fudeu. Mas tá, pra você conseguir fazer um ponto de restauração por aqui, você tem que executar esse meu menu como administrador. Depois que você executar, clica o 1 e clica o Enter, que ele já vai estar fazendo o ponto de restauração automático aí pra você. Depois de fazer isso, pega o clico 2 e vamos chegar na parte dos tweaks. Quem viu o meu primeiro vídeo desse meu menu aqui, lembra como é que era? Tinha poucas opções, tinha só 10 opções e aqui, como vocês podem ver, já tem 16. Mas tá, como eu já mostrei no meu vídeo passado, eu não vou estar me aprofundando muito no que essas opções aqui fazem. Porque, como eu disse, eu já mostrei no vídeo passado. As opções que eu quero estar mostrando pra vocês aqui é a opção 12, 13, 14 e 15, que são as novas opções que eu adicionei pra vocês. E a 16, como todo mundo já sabe, é a minha otimização paga do meu programa de otimização automática. Mas tá aqui no Hive Precision Timer, que é o HPAT, vem digita 12, dá um Enter, vai abrir o gerenciador de dispositivos, você vem aqui em dispositivo do sistema, arrasta aqui pra baixo, vem em timer de eventos de alta precisão, dá o botão direito e coloca pra desabilitar esse dispositivo. Obviamente que nisso daqui, ele não vai estar desativando 100% o HPAT, porque pra você estar desativando 100%, você tem que desativar lá na sua BIOS. Mas cara, se vocês forem procurar aí, tem muitos testes na internet mostrando que realmente isso daqui pode ajudar, dependendo do jogo que você vai estar jogando. E caso você note uma perda de desempenho, você pode vir aqui e habilitar de novo. E caso você note um aumento, fechou, pode deixar esse aqui desativado. Agora aqui, o remover Game Bar barra o Game DVR, é basicamente pra aquelas pessoas que não usam o Xbox Game Bar e o Game DVR. Então você pode vir aqui, pode colocar o 13, dá um Enter, pronto, Game Bar e Game DVR já foram removidos, dá um Enter de novo. Aqui em tweaks avançados de multimídia, são basicamente tweaks, tanto pro seu CPU, tanto pro seu áudio, tanto pro jogos e etc. E aqui tem uma descriçãozinha do que basicamente esses tweaks vão fazer. E como esses tweaks aqui são avançados, eu já coloquei uma segunda confirmação pra você vir aqui e testar, pra ver se você realmente vai ter um ganho de performance, caso você note uma perda de performance, pega, executa o ponto de assuração, faz todo o processo de otimização que você já fez, e quando chegar nessa parte, você pega e pula ela. Saindo dos tweaks avançados, a gente vai vir agora pra parte aqui do Outros, que eu também adicionei duas novas opções, a parte que a gente tá abrindo o GP Edit e a parte que a gente tá ativando o GP Edit. Caso você vir aqui e digita o 8 e o GP Edit não abrir, você vem aqui no menu de novo, pega o digito 9 e dá um Enter, que ele vai tá pegando e vai tá ativando o GP Edit aí no seu computador. Depois que ele ativar, você vai vir aqui em modelos administrativos, assim que ele abrir, você arrasta aqui pra baixo, até você pegar e achar privacidade de aplicativos. Abra isso daqui, arrasta aqui pra baixo de novo, e você vai achar o permitir que os aplicativos do Windows sejam ejecutados em segundo plano. Dá dois cliques, chegando aqui você vai tirar de não configurado, vai botar habilitado e vai colocar em forçar negação. Que assim, aplicativos que não são essenciais não vão ficar rodando em segundo plano no seu Windows. Aplica e dá um OK. Terminando essa parte aqui, você vai arrastar um pouquinho pra cima até chegar na parte do Unidrive. Se você tem um Unidrive no seu PC, seu Unidrive é essencial pra você, você pode pular essa parte aqui. Mas caso não, caso você também não tenha instalado que nem eu, vem aqui, pedir o uso do Unidrive para armazenar arquivos, dá um duplo clique, vem e coloca habilitado. Aplica e dá um OK. Agora, se você for lá pro início, você vai achar o agendador de pacote QoS. Essa opção aqui é pra você meio que tirar, entre aspas, o limitador de rede da sua internet. Mas eu já vi pessoas falando que isso daqui não ajuda tanto assim, que isso aqui serve pra outra coisa. Mas se você quiser vir aqui e testar, você pode vir aqui e testar. Vem aqui em limitar a largura de banda. Chegando aqui, você coloca habilitado. E aqui você vai tirar de 80 e vai botar em 0. Botou em 0, mano. Fechou. Aplica, dá um OK. Vai no Google, testa como é que tá a sua velocidade. Vai tentar baixar algum jogo e ver como é que tá a sua velocidade. Caso você tenha notado uma perda de velocidade na sua internet, você volta aqui e coloca 80 de novo ou não configurado. Mas caso você tenha notado um aumento, fechou, mano. Essa função aqui tá funcionando perfeitamente pra você. E pronto, já terminamos já de fazer as novas otimizações aqui do meu menu otimizador. E obviamente, como eu já disse pra vocês, ao decorrer do tempo, eu vou estar atualizando e colocando novas opções pra vocês estarem conseguindo melhorar o desempenho aí do PC de vocês. E ah, uma novidade que eu trago pra vocês, eu vou estar começando a fazer agora otimizações particulares. Ou seja, eu vou estar entrando no seu computador remotamente via Anidesc e eu vou estar otimizando 100% do seu computador ou notebook. Eu tô fazendo isso porque muitas pessoas não sabem como é que otimiza, não tem tempo ou tem medo de mexer em alguma coisa e dar errado. Então caso você queira contratar os meus serviços, entre aí no meu servidor do Discord, vem aqui na parte de otimizações privi e aqui vai ter um resuminho pra vocês de como é que vai funcionar. E caso você queira me contratar, vem aqui e acesse esse link aqui que vocês vão estar me chamando no Telegram e lá a gente vai estar discutindo os valores e o dia e a hora que a gente vai estar fazendo a otimização no seu PC. Mas bom, rapaz, é basicamente esse vídeo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no meu canal e também compartilhar com algum amigo pra ver se ele também consegue aumentar o desempenho aí do computador dele. Mas é isso, vou ficando por aqui. Tchau, falou e fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus